A baixa procura por vacinas para crianças contra a gripe em Guararapes mobilizou a Secretaria Municipal de Saúde, viu? Para alcançar a meta, os agentes montaram postos de vacinação dentro das creches e escolas municipais da cidade. Vamos ver. O tempo mudou e, com isso, ele tende a ficar mais seco. E as crianças são as que mais sofrem nessa época do ano. É aquela situação que os pais querem fugir, coriza, tosse, espirro. E aí começa aquele desfile de gorrinhos, casacos, camadas e camadas de roupas para proteger os pequenos. Mas a verdadeira proteção contra a gripe está nesta pequena dose. Através de pesquisas, estudos, já foi comprovado cientificamente que a vacina realmente funciona. Para ficar imune de vez, os alunos de 11 creches e escolas municipais de ensino básico de Guararapes vão ser vacinados até sexta-feira na cidade. Porque o grupo de crianças com menos de 6 anos é o que está com índice mais baixo na cobertura vacinal. A vacinação em creches e escolas de ensino infantil faz parte de uma estratégia da Secretaria de Saúde de Guararapes para conseguir vacinar todas as crianças que fazem parte do grupo prioritário. Até agora, 40% ainda não tomou a vacina. Nós estamos com um índice muito baixo de crianças vacinadas. Estamos em 60% ainda. Falta um total de 592 crianças para serem imunizadas. Os agentes da Secretaria de Saúde foram até as escolas para vacinar os alunos de 6 meses a 6 anos incompletos. A meta é vacinar 1.995 crianças, como os pequenos Gabriel e Moisés, de 3 e 4 anos. Chegaram na creche e foram direto tomar vacina. É bom, né, para a saúde da criança. Teve pais com cuidados tão redobrados que até já tinham esquecido que a vacina contra a gripe estava em dia. A pequena Daphne, que veio com um gorrinho de girafa, esticou o pescoço para tomar a vacina. Mas ela já havia tomado a da gripe e todas as outras. Porque a mãe, Leonice, carrega para lá de orgulhosa a caderneta de vacinação da filha, toda preenchida. É muito bom esse procedimento que o pessoal está tomando aí, porque às vezes muitas mães não vão levar as crianças para tomar a vacina. E aí, trazendo aqui na creche, todo jeito elas vão tomar. Vão livrar da gripe forte, né? O cronograma de vacinação será de 20 a 24 de maio. Nesta outra creche com 190 crianças, a maioria já foi vacinada, como os gêmeos Davi e Enzo. Que idade que vocês têm? Quatro anos. E quem já tomou a vacina contra a gripe? Eu. O que foi? Eu. O pai não esperou para vacinar os filhos. Sabe que imunizar os pequenos os deixarão longe do pronto-socorro. A gente foi comunicado, aí a gente pegou eles. No primeiro instante, no primeiro dia, a gente já foi e já deu a vacina para eles. A campanha nacional de vacinação contra a gripe acontece até o dia 31 de maio, para todos os grupos prioritários. É importante que os pais vacinem os filhos. Isso faz muita diferença e influencia diretamente na maneira como as crianças vão lidar por toda a vida com as questões de saúde. Estar com eles, apoiar, nem que seja com um beijinho na hora da vacina, é o melhor remédio. É, minha gente, até observando aqui, recebendo pelo nosso WhatsApp, muita gente falando, né, sobre a campanha de vacinação aqui na nossa região, por conta que nós trouxemos, inclusive, ontem, aquela participação especial da assessora da Vigilância Epidemiológica do Estado, porque a região tem tido dificuldade, viu? Dificuldade, inclusive, gente, para conseguir atingir o público-alvo. Por isso, atitudes como essa que nós trouxemos agora de Guararapes acabam sendo bastante importantes para alavancar esse índice. Está chegando ao fim, dia 31, pessoal. É a reta final, é o último dia da campanha de vacinação. Então, não vai deixar para depois, né? Quem pode participar aqui com a gente, claro, já sabe. 18991453155.